Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui com o William, o entrevistado do nosso canal na qual nós iremos falar sobre a sua conta corrente, onde ele tem conta corrente quais são os cartões que ele tem, já é a segunda vez do William aqui no nosso canal vai fazer quase um ano que ele esteve aqui e agora voltou né William? Voltei né? Mais uma vez aqui com vocês né? Isso, e agora com novos cartões, novas contas e o William aí está mais vantajoso aí com seus limites né? Vamos ver o que ele vai falar para nós, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram não deixe de clicar no sininho, a hora que esse vídeo for pro ar, vocês serão os primeiros a receber do nosso vídeo William, se apresente o pessoal do canal aí Olá galera, tudo bom? Meu nome é William Figueira, sou de Bebedouro de São Paulo e mais uma vez aqui com vocês no canal do Leandro Isso, então vamos começar a entrevista aí e saber do William um pouquinho Vocês lembram que ele esteve aqui há quase um ano atrás? Um ano já que eu tenho ele já E na época eu comecei com ele e não era muito, o valor ainda era tão alto Fui melhorando, já tenho o Black, tenho vários outros cartões agora O William já pegou o Black do Santander, você era um cliente Van Gogh William, você é cliente de categoria Elite ou Style do Van Gogh? Sou o Style Style? Isso Então tem ele aí pra mostrar pro pessoal? Sim, tem Aqui ó Ah, tá certo Cartão Style já? Um ano já? É um cartão? É um Bitbon É um cartão Platinum Isso, é o Platinum Você usa ele bastante ou pouco? Uso bastante Bastante? Bastante E depois do Style você conseguiu qual no Van Gogh? Aí eu... Style, pra vocês entenderem, ele é Van Gogh, tá pessoal? É uma categoria... Tem o Gold, né? E o Style e também o Elite, ele tá na categoria... Por que que você não perde o Elite? Por que que você não perde a categoria Elite, William? Então, eu tô em análise ainda, meu score tá bom lá, tô conseguindo algumas coisas Espero que daqui pra frente melhorar de nível, né? Agora esse daqui é o Shell, faz pouco tempo que eu consegui ele Falamos no canal do Shell também Isso O Shell é um cartão bom Tem qual mais? Tem o... Esse aqui é o Black, né? Não, mas esse é por último Vamos nos outros, né? Vamos chegar a ver onde ele para Qual mais tem? Qual mais cartão que você tem, William? Tem o Free também, ó Ó, o Free nós falando desse cartão também no canal Que é o Free Gold, né? Isso A variante dele é Gold O pessoal acha que não sabe disso Mas ele é Gold, tá bom? Se você tem o Free aí Não esqueça que ele é Gold Tem garantia estendida Seguros e outros produtos mais, tá bom? E pra finalizar, qual outro? Pra finalizar O Black e o Priority Pass aqui, né? Olha que legal O Black, o Mastercard Black da Advantage Ele vem como Priority Pass, né? Isso Já usou a Sala VIP? Ainda não Ainda não Ainda não Eu vi um vídeo seu Que você postou no seu Facebook Que você foi pra Sala VIP Qual o Sala VIP que você estava? Isso, aqui no Congonhas Congonhas Isso Qual é a Sala VIP? Eu vi que o William Ele foi numa Sala VIP Ele postou aí no Facebook Eu dei uma olhadinha lá Ele estava lá no Facebook Qual o Sala VIP que você estava lá? No Diners Diners Isso Então o Ganadinho tem um Diners também Olha que malandrinho Além dos Blacks aqui Tem o Diners também Mas não vamos falar do Diners aqui Estamos falando do Santander A conta dele que é o Van Gogh Então Só pra gente botar pro pessoal de novo O seu Mastercard Black E seu Priority Pass Ele te tem aí Esse é o Priority Pass Que dá acesso a Sala VIP No Brasil E no mundo inteiro Que é o cartão do William Legal esse Black aqui Inclusive É um dos Blacks Bem procurados aí De Santander Isso Pra ter esse cartão aqui Tem que ter 15 mil de renda Certo? William, vamos continuar falando Da sua conta corrente Consegui o Black Foi fácil conseguir esse cartão Com os demais Eu acredito que seja fácil Mas o Black é um pouquinho mais difícil Como que você conseguiu ele? Fala pro Nacional aí No começo Eu comecei com o Neon falei Com o Ferrari Aí eu fui Com o tempo Fui melhorando o meu score Minha conta foi melhorando De nível Acabei Entrando em contato Com a minha gerente Ela viu que eu estava com O nome é bom Consegui Acabei pegando o Black Pra mim Fazer uma graça E levar um Black desse Pro interior aí Bebedouro Como que é esse Black Lá na cidade? É diferente E como que pega um cartão desse E vai passar Por exemplo Uma padaria lá Numa cidade Que o pessoal Geralmente no interior Entende isso Aí como que é Mostrar uma padaria Um cartão Black desse O pessoal fala o que? Como é o espanto Que dá no pessoal Primeiramente Eles nem sabem O que que é isso Não conhecem essas coisas Cartão de Van Gogh Lá é tudo varejo Então Tem umas contas Que não tem nada a ver Com a minha cidade O Willian Abriu uma conta Tipo em São Paulo Então né Ele mora em Vivedouro Ele abriu uma conta Em São Paulo E lá em Vivedouro Não tem essa categoria Van Gogh E o Select No caso E lá então Para ele Quando ele chega Com o cartão Desse daí lá O pessoal Mas o Willian Contou também Pessoal Que quando ele vai Na agência Do Santander Na cidade dele Até o gerente Do banco dele Fica espantado Sim Porque eu sou novo E ele veio Com uns cartões Diferentes desses Então vocês imaginam O Willian Chegar lá Na cidade dele No Santander Falar para o gerente Olha Vê minha conta Para mim Esse cartão Ele não é múltiplo Então imagina ele chegar E falar assim Vê meu limite Para mim E o gerente Olhar assim Olhar para ele Nossa Você é novo Assim tem um cartão Desse aqui Então espanta O pessoal Fica meio assustado Tem um inscrito Do nosso canal Também Que ele mora Na cidadezinha Em Muzambinho E também Disse lá O pessoal Assusta bastante Quando vê os cartões De alta renda Que ele tem É diferente Ninguém conhece Esse interior Então isso aí É legal E para o pessoal Que está assistindo O canal Me pergunta muito assim Willian Como que faz Para abrir a conta Com a rede No Van Gogh E conseguir Esses cartões Então a dica Que você dá Para o pessoal Que tem a sua idade 18, 19, 20 anos O que eles devem fazer O pessoal Willian também Contou uma história Além dessa Mais uma história Que ele foi Em um estabelecimento Foi na sua bateria Padaria Na padaria Conta para o pessoal Do canal aí Então né Cheguei na padaria Normalmente E fui passar Meu cartão A dona do estabelecimento Olhou para mim Nossa Que cartão diferente Esse daí Aí eu falei Não tem necessidade Que esse cartão Que eu fiz em São Paulo Na Van Gogh Lá Aí ela perguntou Para mim Como que fazia E eu dei as dicas Para ela Ficou bem interessada É legal Se assustou Se assustou bastante Vocês viram como que é Em determinado lugar Como que é E o pessoal Pergunta muito para mim Como que faz Para conseguir um cartão Desse E abrir a conta Na Van Gogh E o que você fez Talvez ajude o pessoal Da sua forma Conseguir ajudar Alguns do canal aí Como que você poderia Ajudar o pessoal Falando como que você conseguiu Ou o que faz Para conseguir movimentar Uma conta na Van Gogh Primeiramente Você tem que depositar Todo o dinheiro Na sua conta Fazer transferência Então eu movimento Bem minha conta No começo eu movimentei Muito bem minha conta Cadastrei Todos os meus pagamentos São cadastrados Na minha conta do Santander Tudo é feito por lá Pagamento Eu uso muito débito Crédito Todos os cartões Que eu tenho deles Aí isso vai aumentando Seu score Com o banco Vai melhorando sua Sua O Will tinha me falado Para mim Que o rate dele Estava 7 no Van Gogh Mas chegou Estava 5 Isso E aí foi para 7 Isso Foi para 7 Foi para 7 Provavelmente Ele deve ter conseguido O Black Com o rating 7 Então A gente percebe aí Que o que ele está falando É o que eu falo No canal sempre Para vocês Movimentar a conta Ser registrado Então o seu salário Cai no Santander Isso cai direto Tudo meu Cai direto na conta Então Uma promoção do Santander Agora Que se você levar O seu salário Para lá No caso vocês Que o dele já está lá Vocês tem aí Desconto de até 100% Isenção total Na folha de pagamento Então era bom vocês Conversar com o seu gerente Sobre essa campanha Do Santander Quem levar o pagamento Para lá Ganha isso Até 100% de importabilidade Ou seja Não paga nada Inclusive no Van Gogh Então o Willian Eu não sei se ele está Com essa promoção Mas é legal Dar uma acompanhada Com o seu gerente Verificar com o seu gerente Se você pode fazer Se você pode fazer Participar nessa campanha Que aí você pode ter Isenção total Da conta corrente Do Van Gogh Para vocês Uma bela de uma conta Vocês veem que ele tem Cartão Ferrague O Shell O Free E o Black E o Style Platinum Então o Willian tem todos Desde o Gold Até o Black Não é Willian? Isso Tem todos Aí Quer mais uma coisa? Nada Está bom demais Ô Willian E o seu relacionamento Com o gerente é legal? Não Muito bom Minha gerente é muito boa É homem ou mulher? Mulher Legal Bem prestativa Que da hora Investimentos Investo bastante Tudo Como eu falei Tudo é no Santander Quem controla sua conta? O gerente ou você? É mais ela do que eu Olha que legal Então pessoal É isso daí Pessoal E tem mais uma novidade Que talvez o Willian não saiba Vai saber que agora Que eu estou fazendo para vocês Em primeira mão Essa daí Começou hoje Exatamente hoje Hoje é dia 1º de setembro Começou uma campanha No Santander Da seguinte forma É quanto maior Sua pontuação com o banco Menor serão os seus juros Ou seja Se o rating dele for 5 O rating dele for 5 E ele precisaria de um empréstimo E o banco achar que deve Liberar para ele Com um rating 5 O juros dele vai ser 8.9 Exemplo de juros Porém se o rating dele Tiver de 7 a 10 Pode ser 5 Pode ser 4% de juros Então também A pontuação com o banco Vai te trazer benefícios Nem eu sabia disso Ai que legal Começou hoje A campanha com o Santander E vou fazer para vocês Que vocês saibam também Se você for ver o Santander Saber como o William Está aqui mostrando Exclusivo De primeira mão Tá certo pessoal Então essa foi a entrevista Minha com o William Figueira de Vividouro Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado Da entrevista com ele É um menino jovem Legal pra caramba Da cidade de Vividouro Que eu mando sempre abraço Para o pessoal do interior Um grande abraço Tá aqui com a gente No canal Vitalizando a nossa conversa Se você gostou do vídeo Dá um like Não deixe de se inscrever no canal E se quiser comentar Alguma coisa do vídeo Comente O William vai estar sempre ligado Dá um acompanhamento As conversas de vocês Tá certo? Vamos dar um abraço Então William Vamos lá Pra quem que você quer Mandar um abraço Para o pessoal da sua cidade Interior Das barreiras ali em volta Tem alguma cidade Que você conhece Que você gostaria De dar um abraço? Mas a cidade da minha região É um bebedouro Já vou de cabal Então bebedouro A terra da laranja Um grande abraço Para vocês todos aí Já vou de cabal Já vou de cabal Tiradouro, pitangueiras Olha que legal Pitangueiras Eu nunca não dei abraço Então um abraço Para vocês de pitangueiras Barretos está próximo? Barretos está próximo Quem gosta de peça do pião Está tendo ainda? Não, já terminou Quando que terminou? Final de semana passada Ó pessoal Um abraço Pessoal de Barretos Que assistiu a peça de pião Eu não pude ir Aqui em São Paulo Mas um grande abraço A todos vocês O que mais? Ribeirão Preto não? Ribeirão Preto Que é mais próximo São José do Rio Preto Toda cidade Tem algum amigo Em especial Que quer me dar um abraço? Vou mandar com minha mãe Um amigo meu também E também um abraço Pessoal aí do Rio de Janeiro O Marcos O Cristiano O pessoal de Muzambim O Paulo Que está sempre ligadão No nosso canal aí Pessoal Espero que tenha gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus